Oi Fasada, tudo bom com vocês? Gente, olha, bons resultados É que vocês estão pedindo conselho pra mim Eu vim aqui, fubá, dar conselho pra vocês Dar o meu pitaco, porque se não for eu Vocês vê finha, coloquei lá uma postagem Na comunidade aqui no Youtube Pra as pessoas escreverem os conselhos Só que daí vem mais gente, escreve mandando beijo Escreve pedindo beijo Escreve pedindo dinheiro prestado Gente, nas postagens de conselho Tem que estar só os conselhos, porque Se não é muita mensagem, eu acabo não vendo O conselho da turma, sabe como que eu me sinto? Como se eu estivesse no meu consultório Esperando pra atender um paciente Entrasse alguém e falasse, viu fubá, só vim aqui pra você mandar um beijo pra mim Já foi embora Daí eu falei, meu Deus do céu, nós temos que organizar o negócio aqui Dá um bacião, fubá Então quando eu postar os vídeos pedindo só conselho Você só pode postar os conselhos lá Pedindo conselho, não vou misturar as coisas Senão eu vou ficar louco aqui Mas muito obrigado pelo carinho do cês, gente Vocês são um amor, eu sei que vocês fazem isso porque vocês gostam de mim Eu adoro o carinho do cês, mas vamos organizar esse carinho aí Bom, antes de começar então, fubá Se inscreva no canal, né Que carinho, só carinho não adianta, querido Eu quero que escreva, eu quero o seu de papel passar no meu nome aqui Se inscreva, fubá Não faça feiura pra mim, jaguarada Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês tão precisando de conselho Ele vai tuxar mais vídeo no celular de cês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo Vamos que vamos então aconselhar a cambada Fubá Como fugir de festas chatas de pessoas do trabalho que insistem em convidar e meio que exigir sua presença Não vá, querida Não vá Eu trabalhava numa empresa que eu já não aguentava mais ver a cara daquele povo E daí quando tem aquelas festas de final de ano e comemoração Você imagina que eu ia acordar num sábado, dia de folga Montar num ônibus cheio de gente Pra bater lá na festa, pra ver aquelas mesmas pessoas Mas nunca nesse Brasil Não vá Não tem que fugir Fala assim Olha, não tô boa hoje Não vou Se eu for, eu vou subir com um pedaço de pau Eu quero fazer uma loucura nessa festa Não vá, fubá Fubazinho O que fazer com familiares que some e procura quando estão precisando de alguma coisa Depois some e finge que não existo Beijos, fubá Bom, você pode começar a cobrar a consulta Já quem só aparece a hora que tá com problema e depois desaparece Faz que nem advogado Sentou, perguntou, já sai R$50 da carteira Começa a cobrar Desse jeito, ou a ex aparece ajuda na sua situação financeira Ou também não aparece e não dá em guiço Fubá do céu O que eu faço para o meu marido parar de soltar gases enquanto dorme É um tal de ronco de cima e de baixo Que eu vou dormir em outro quarto Amando suas respostas criativas Bom, você pode pegar uma rolha E tampa o lugar do ronco que você não tá gostando que saia O problema é se essa rolha Aliás, tem dois problemas Se for juntando muita pressão A rolha escapar batendo a sua testa de noite Né, daí se você não morrer de rolhada Você vai morrer do que tava acumulado E o outro problema é se o lugar que você põe a rolha Tá meio frouxo, tá escapando a rolha Não tá parando ali Jesus Nós não vamos comentar agora Porque esse aqui é o canal de família, querida É sim, Fubá É o canal louco de família Vamos deixar pra outro programa essa situação Oi, Fubazinho, tudo bem? Como manter o humor igual o seu Mesmo quando não vemos saída? Amo Gente, eu não tenho humor, bom humor o dia inteiro Eu tenho bom humor aqui pra gravar vídeo por seis Mas tem hora, querida, que eu tô sozinha aqui em casa Que eu não tô aguentando ver oi apacar ninguém As pessoas batem palma na porta da minha casa Eu faço questão de abrir a janela pra eles verem que tem gente E fingir que eu não tô escutando Que é pra ver se passa um pouquinho do ranço Eu não tenho bom humor o dia inteiro Mas tem antes de escutar uma música que você gosta Vai que funciona Música alegre, viu? Não vai colocar música de sofrimento Que daí você escorre pro buraco junto com a lágrima Fubazinho Como faço para convencer meu marido a parar de comer doce? É bolo, biscoito, doce, pão doce E ainda tem a pachorra de dizer pros amigos que não come Ele não admite o fubá do céu E nem toma tipo É pré-diabético Ah, daí eu já não sei porquê Se o seu marido tem vontade de comer doce E não pode por causa da diabetes Daí ele pega uma verme ou uma lombriga Tem que escolher o que você quer que o seu marido tenha É diabetes ou lombriga? Apesar que lombriga mais faz matar, né? Mas deixa ele comer doce, gente Na minha cidade tinha um padre que não podia comer doce também E comia, comia, comia Diz que a empregada não vencia com fazer doce pra ele E um dia morreu, né? Porque, né? Quem não pode comer doce não pode comer doce Não adianta Mas quando ele morreu, fubá do céu O caixão dele assim Tava aquela baita daquela barrigona de doce Parecia uma montanha A última flor que tava em cima do umbigo Parecia a flor do cume da montanha Mas na boca do padre mesmo Mordo tava um sorrisinho Quer dizer Morreu, mas morreu feliz Eu não sei Eu acho que seu marido vai continuar comendo, fubá Não adianta Fubá, o que você faz pra se alegrar quando está triste? Oi, quando eu tô triste Ou eu como chocolate Ou eu bebo uma coca-cola Ou como chocolate bebendo a coca-cola E arremato com uma coxinha Com um salgadinho frito bem gorduroso Eu não sei porquê Mas essas coisas parecem que dão uma ribada Ajuda, né? Ah, faço pular por cima, fubá Faça também, bomba Fubá Opa, garreira Fubá querido Preciso de um conselho teu Tenho quase 37 anos Meu marido também Temos um filho lindo De um ano e meio Queremos muito ampliar a família Mas eu tô morrendo de medo Antes de ter meu filho Tive uma gravidez Tubária O que será que é isso, meu Deus? E quase morri Tenho medo Que aconteça de novo Mas meu coração Quer muito Esse segundo bebezinho O que eu faço? Confio em Deus E tento engravidar Na fé que dessa vez Vai dar certo Bom, se você tá sentindo No seu coração Que você quer mais um bebezinho Vai que não é um bebezinho Um filho seu Que já tá no céu Pedindo pavinho Se ainda, né? Não fez Faça, boba Faça Não vai dar nada, não Confio que vai dar certo Depois que o bebê Tiver dentro da barriga Querido Pode ser o sofrimento Que for Você vai ter que abrir as pernas E vai ter que sair Vai dar tudo certo Confio Se você tá sentindo No seu coração Então confia Qualquer coisa Você grita Fubá O que fazer com a sogra Que só vem na minha casa Na hora do almoço Ou da janta de surpresa Já pensei em colocar Purgante na comida Como quem não quer nada Olha Gente, é um absurdo Esse negócio, né? Eu acho que você deve Combinar com a sua família E começar a fazer almoço E a janta Nos horários diferentes Faz uma tabelinha, boba Deixa na mão deles Na segunda é esse horário Na terça é esse horário Na quarta é esse horário Quer pra sua sogra ficar louca E não acertar os horários Quando ela chegar Já tá lavando a louça Você fala assim Minha sogra Você chegou aqui pra lavar a louça Já tá com a panela na mão dela Se isso não funcionar Porque tem sogra Que é tão jaguara Tão sem vergonha Que ela pode querer Passar tarde na sua casa Só pra acertar a hora do almoço Que tem gente que é capaz Daí o que você faz? Você tira e sabe Tudo que essa mulher Não gosta de comer E você muda o cardápio Da sua casa Só pras coisas que ela acha ruim Se ela comer Daí é muito sem vergonha demais É muito sem vergonha Mas fechar o portão Também resolve, viu? Beijo, beijo Fubá Como fazer o filho adolescente Obedecer Arrumar o card Estudar Socorro, Fubá Começa a cortar as coisas, querido Corta o wi-fi Corta o celular Não lava a roupa dele Pare de dar dinheiro A hora que ele estiver definhando Ele vai falar Eu vou dar valor na minha mãe Porque minha mãe falou Corte, corte tudo Eu se tivesse um filho Vocês iam ver só Eu só não ia bater Mas de resto, querida A supernana ia ficar no meu chinelo Ou eu inducava Ou ela deixava eu louco Oi, Fubá Tem uma cachorrinha pincher Que ama comer carne A bonita não gosta de ração O que eu faço Pra parar de ser exigente? Aí, ó Você deu carne Pra agradar a cadela Agora ela não quer ração mais Olha Eu se fosse do seu lugar O que eu ia fazer? Eu ia pegar Misturar metade carne Metade ração no potinho E no outro dia Eu ia diminuindo o tanto de carne Cada dia diminui um pouquinho Pra ela não ir sentindo a diferença A hora que ela vê Que ela tá comendo ração E chupando os dedos ainda Tente isso na sua casa O problema foi você dar carne Fubá Eu não consigo mais lidar Com sintomas da ansiedade Depressão e pânico Estou pensando em desistir Você tem que estar pensando Em ir no médico, né gente? Porque, ó Depressão Essas coisas de pânico Aí é doença É a mesma coisa Se você tá com a gripe E fala assim Ai, Fubá Tô pensando em desistir Que desistir Vá no médico Então se você tá com isso Você tem que ir lá no médico E ele vai saber orientar o ser Do mesmo jeito que você pediu conselho pra mim Vá lá no médico Peça pra ele Que hoje em dia Nem dor de cabeça Não sara se você não tomar o Neosaldina Vá lá O que fazer Quando você se sente Abandonada pelos amigos Ultimamente Tenho me sentido assim Olha Você não pode se sentir assim Porque a gente tem que se gostar da gente Sozinho A gente tem que se bastar Eu era assim também Eu, se os meus amigos Não saíssem comigo Eu ficava triste Daí um dia eu falei Quer saber? Eu não vou pôr minha felicidade Na mão de ninguém, não Daí eu aprendi a me gostar de mim mesmo Do jeito que eu sou com a minha companhia O dia que meus amigos não querem sair comigo Eu vou na porta do bar sozinho Bebo Pego outras amizades lá Bebo Você pega mais amizades ainda E não depende de ninguém Você tá colocando a sua felicidade na mão de seus amigos Puxa ela pra você No carro da sua vida O motorista tem que ser você Não ande no passageiro Oi Fubá Aqui em casa Sofro com marido e filhas Que não ajudam em nada Na organização de casa Não lavam o que sujam E deixam a roupa As coisas espalhadas pela casa E eu se quiser a casa arrumada Que lute para ajeitar tudo sozinha Tô cansada Fubá me ajuda Deixa feder Deixa feder Agora se você ver que vai feder mesmo Você se muda Fala pra eles assim Oi Sou mãe Sou mulher Sou esposa Sou fiel Mas de hoje em diante Eu vou ter uma casa limpa pra mim sozinha Se vocês quiserem ficar na que saça Seis filhos Oi gente Eu vou falar sincero pra vocês Fio e marido Deixa tudo desse jeito Porque as esposas acostumaram mal Pare de fazer Pra você ver se não acontece E se não acontecer Largue Filho se educa E marido se arruma outra Beijo beijo Não sei onde meus vizinhos Acham tanta coisa Pra serrar Martelar e soldar Pior que é um da direita E outro na esquerda E eu no meio O que eu faço fubá Ah vai ter que mudar querida Vai ter que mudar Eu já morei perto de gente assim Morava perto de um vizinho Que olha Tudo santo domingo Esse vizinho me mexia naquele carro Me roncava aquele carro Me arrumava aquele carro Eu não sei da onde Que ele arrumava tanta inspiração Pra arrumar aquele carro Eu não sei porque Que ele não trocava aquele carro E quando não era o carro Era macetando as coisas Eu falei meu Deus Vou ter que mudar Se a sua casa for própria Mude e alugue essa Fubá a pessoa que é acostumada A dar trabalho pra vizinha Ela vai dar trabalho pra vizinha De tudo quanto é tempo Não adianta Ou você pode também Tá pegando assim Uma simpatia Como quem quer nada Vai no cemitério Pega um punhadinho de areia Lá de terra do cemitério Qualquer coisa que estiver no chão Joga em cima da casa deles Diz que os vizinhos se mudam Não dá 10 dias Se eles não se mudarem Você vai lá de novo Pega uma punhada de terra Joga na guela dos seus vizinhos Eles podem não parar De macetar as coisas Mas pelo menos Vai sair cuspir um barro dali Fubá Tem umas amigas Que quando estão namorando Esquecem de mim O que eu devo fazer Quando elas voltarem Me procurar novamente Porque vão Ah, mas vão Ah, eu tenho gente assim também Eu tenho amigos Que desse jeito Começa a morar, sobe Pior que a gente É um cachorro Porque eles voltam A gente lembra de novo Ai, Fubá Não tem o que fazer Tem o que esperar Eles vão voltar mesmo A hora que eles voltar Você cruza bem a mão assim E fala assim Não falei? Vai fazer o que? Fubá Tem um parente Que está me devendo E quando vou na casa dela cobrar Ela fala pra criança Falar que não está Ou não me atende mais no telefone O valor não é tão alto 60 reais Me dá uma dica A dica é você não emprestar mais dinheiro Porque a pessoa Quando ela quer emprestar Ela vem que nem um cordeirinho Os olhos ficam até melindrosos Pra emprestar dinheiro Mas na hora de pagar A prioridade não é mesmo Ela sobe da gente Então é a gente Que tem que criar vergonha na cara E não emprestar mais dinheiro Pode ser parente Pode ser mãe Pode ser pai Gente, dinheiro não se empresta E emprestou Você está sujeito A acontecer essas coisas Mas eu no seu caso Se eu fosse lá cobrar E fingisse que não estava na casa Eu juro pra você De noite eu pegava uma sacolinha De macarrão azedo Jogava por cima do muro Por cima do portão Jogava dentro da casa da pessoa Ela pode não pagar o seu Mas vai ter que limpar Macarrão azedo Eu acho que eu ia fazer umas três vezes Pra se tirar aquela raiva Aquele ranço de mim Faça a boba Mas receber você não vai não Oi Fubá Sou Esmeralda Estou morando em Portugal Desde janeiro desse ano Depois de sete anos viúva Encontrei aqui uma pessoa Que mexeu com meu coração Mas eu não consigo mais confiar Nos homens Fubá Mas tenho tanto receio De deixar passar a minha felicidade Pelos traumas vividos do passado Que eu faço Eu acho que você tem que dar Uma chance Tanto pra ele Quanto pro C Quer dizer pro C Dê uma chance Porque ele não tem culpa Das coisas que os outros fizeram No passado Um não pode pagar Pelo erro do outro O pior que pode acontecer É você ficar sofrendo de novo Mas vai que não é Vai que é o amor da sua vida Você vai deixar passar Você vai deixar cair na mão de outra A vida da gente é assim A gente tá sujeito a sorrir E a chorar E se não for com um homem Vai ser com outros problemas Então não vai ser a última vez Que você vai chorar na sua vida Dê uma chance sim Dê uma chance Que pode ser que a felicidade Tá batendo na sua porta E te convidando pra dançar Fubá do céu Como fazer egípcia Perto daquela pessoa Que você sabe que vive Falando mal de você E toda vez que te vê Fala algo Pra te deixar pra baixo Beijo Fubá Não chegue perto Eu só vejo que a pessoa Tá falando coisas Que me deixa pra baixo Eu não chego nem perto da pessoa O problema não tá na pessoa O problema tá no cedo E ir lá Cá sai nisso Não vá mais Se você vê que a pessoa Não te arriba Não tem o que você enxerar Lá perto dela Abandone Oi Fubá Me ajuda Tenho fobia social É horrível Sou casada Tenho filhos Mas isso não melhora E não tenho dinheiro Pra terapia É horrível viver assim Vivo em casa Me sinto deslocada do mundo Beijo Fubá Oi Questão de você não ter dinheiro Não é desculpa Porque o governo Dá de graça Você pode ter tratamento de graça Quer ver? Eu achei aqui na internet Um negócio pra você Que tá escrito assim Qualquer indivíduo Com intenso sofrimento Psicológico ou emocional Pode buscar atendimento Psicológico no SUS O procedimento Para conseguir atendimento É simples Basta ter um cartão do SUS Procurar a unidade de saúde Mais próxima E fazer o pedido Então a questão De você não ter dinheiro Não é motivo Pra você não fazer Seu tratamento Vai lá no SUS Faça o seu cartãozinho Se você não tiver E fala o que você tá passando Que é já que você vai Tá pulando querida Virando estrelinha Na sua casa Vai ter uma belezinha Fubá O que fazer Quando o ex-marido Encana na gente E não desgruda De jeito nenhum Fubá do céu Beijo, beijo Começa a pedir Pra tirar as coisas Do nome dele Na hora que ele chegar Fui Eu tava com vontade De tirar uma televisão Ele chegou de novo Ai, tô precisando De um celular novo Tô precisando De alguém que empreste o nome Começa a fazer isso E se ele não parar De chegar perto do C Pelo menos você vai tirando As coisas Na Casa Bahia Na Loja C Na Magazine Luiza Na Loja da Esquina Nem que seja Pra tirar um salgadinho No bar Mas aproveita, querida Se você for pra vir Encher o saco E encher o saco de dinheiro Fubá Não sei mais o que fazer Estou desempregada Já tentei trabalhar Por conta Mas nada dá certo Investi dinheiro E nada dá certo Às vezes desanima Oi, não desanime Porque eu tava assim também Eu desejava melhorar de vida Desejava, desejava E eu ia fazendo as coisas Não dava certo Tentei abrir um negócio Não deu certo Faliu Tentei outros empregos Não dava certo também Gente, eu tava numa situação Que, olha Era só Deus pra ter piedade E daí Depois que o tempo Eu percebi que essa situação De não dar certo Na verdade Era uma ponte Era um caminho Pra me levar Pro lugar que tava dando certo Que é onde que eu tô agora Que eu tô gravando um vídeo Pro YouTube Se tivesse dado certo Alguma coisa lá atrás Fubá Hoje eu não seria youtuber Eu não tava aqui Conversando com vocês Então Saiba ver os sinal Fubá Aguenta, aguenta Não é fácil Mas aguenta Mas não desista É já que as coisas Vão melhorar pra você Fubá do céu Vou ser madrinha de casamento E nenhum vestido Fica bom em mim Porque estou gordinha Todos que provei Me deixam parecendo grávida Mas nem dá pra dizer que estou Porque estou separada E não tenho ninguém O que fazer Fubá do céu Olha, eu acho que você tá procurando O vestido no lugar errado Porque tem vestido Que ele é feito O corte O desenho A costura É feito pra gente Que tem o corpo mais gordo Então às vezes Você tá mirando nos vestidos Que você vê no corpo De gente magra Mas tem vestido Pra deixar o corpo De gente gordo e bonita também Vai em outras lojas Vai em lojas de plus size Procure quem entende do negócio Eu tenho certeza Que você vai achar um vestido Que vai ficar lindo Não sei Independente do seu corpo Qualquer coisa, querido Sem julhar Você vai pelada Só de tapar sexo Chega lá e fala Ai, tô louca Não achei vestido Me dê aqui alguns doces Alguma coisa Que eu tô louca Faça um escândalo Fubazinho Minha comadre faz três anos Que não me convida Para aniversário nenhum Na casa dela Esse ano Ela me convidou Para aniversário dela Só que vai fazer Em uma pizzaria E cada um tem que levar A sua parte Se fosse você o convidado Depois dos desaforos Dos anos anteriores Você iria? Mas nunca nesse Brasil, né, querida? Se você não é bem-vindo O que você quer cheirar lá? Tá com vontade de comer pizza? Peça uma E coma na sua casa Com a sua família Com seus amigos Com quem você gosta Imagina Se não convidou antes Algum motivo Tem pra estar convidando agora Vai esperta se for, viu? Vai esperta Leva uma peixeira na bolsa Fubá do céu Meu celular estragou E tive que comprar outro caríssimo E parcelei em dez vezes E agora? E agora você vai ter que pagar, né? Se você não pagar, querida Daqui a pouco você tá fazendo Festa de aniversário Junto comigo no SPC em Serasa Oi, Fubá Sou casada Há 15 anos E moramos Eu, meu filho E minha mãe E meu marido Mas minha mãe Não suporta meu marido Mas não quero deixar minha mãe sozinha Mas também não vou deixar meu marido O que eu faço pra ter harmonia no lar? Só se você construir um muro No meio da sua casa Deixar seu marido pra um lado Sua mãe pro outro Gente, não tem como Se você mora numa casa Que um não gosta do outro Já não tem harmonia Olha, eu não sei Ou você vai ter que escolher Ficar no meio dessa desavença Ou você vai ter que escolher Ficar com seu marido Ou ficar com sua mãe Ou você pega os dois Põe no ringue Põe pra lutar E vende ingresso pra vizinhança No mínimo você vai ganhar dinheiro Da rixa dos dois Não sei o que você faz Eu acho que você vai ter que escolher um dos dois Fubá do céu O que eu faço com a jaguara da diarista Que toda vez que vem Fazer faxina Come tudo meus doces Será que coloca o laxante? Já que chumbinho não pode? Ai, é uma tristeza isso, né? Vem Come tudo Faz arruaça Na sua casa Quer receber ainda? Bom Você muda o esquema da sua casa A hora que ela chegar Você fala assim A partir de hoje Aqui em casa É que nem motel Mexendo o frigobar Vai pagar a diferença no caixa Fubázinho Me responde por favor Namora dois anos E meu namorado Nunca me deu aliança O que eu faço Fubázinho Pode não ser uma coisa Tão importante assim Para alguns Mas para mim Tem um significado Muito importante Te adoro Fubázinho Um beijo Olha, você tem que falar Pro seu namorado Que aliança é importante Pro C Fala assim Olha, eu adoro Ficar com C Gosto do C Faz dois anos Que eu tô com C Eu não chifrei um dia Nem que você tenha chifrado Mas fala assim Não chifrei um dia Só que eu acho Que aliança é importante Você me dá uma aliança Porque às vezes Ele não sabe dessa importância Você pode falar pra ele também Que aliança não precisa ser da cara Porque às vezes ele não deu Porque ele tá juntando dinheiro Pra comprar uma da cara Fala assim Pode ser uma da mais barata Mas que seja uma aliança com amor E se ele não der aliança Você vai lá e compra aliança Pro seu Ó, tá aqui Aliança no meu dedo Vamos fingir que é você que deu Se você não der valor Eu posso fingir que foi outro também Fale pra ele Converse com ele Ai, acabou Ai, adorei responder Fubá Bom, esse é o vídeo de hoje Então espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Se vocês gostaram Fubá Calma que eu posso fazer outro vídeo aqui Ajudando vocês Para vocês não cair na vida Não cair no mundo Não sofrer Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Deu um fuçado, Fubá Como quem não quer nada Tô louco de feliz Você está assistindo eu aqui Muito obrigado Mas aqui do lado Tem dois vídeos que você assiste também Não faça a doida não Depois que assisti Sorria sempre, Fubá Você pode estar sofrendo aí Mas nós tamo junto Tchau Até o próximo vídeo